Temos aqui o superchat do Wilton Santos, que diz o seguinte, quais são os interesses por trás da deputada Tabata Amaral, que defende a chamada pós-política e se diz não ser nem de esquerda nem de direita? Bom, ela pode ser nem de esquerda nem de direita, mas essa semana eu vi que ela é uma pessoa ligada à fundação do George Leman, da Ambev, né? Bom, ele eu tenho certeza que é de direita. Se ela não é de direita, é muito estranho, né? Esse é golpe, né? E é logicamente que a pessoa é um infiltrado do imperialismo, então precisa prestar muita atenção. É que nem o MBL, hein? A direita tem procurado formar pessoas e enganar o povo, vender esse peixe podre aí, como sendo nova política, não sei o que, não sei o que lá. E essa mulher aí e o Leman, eles atuam na área de educação, né? Só mais um comentário da Miriam Araújo que fala o seguinte, só quero saber onde está a batata liberal quando a educação está sendo brutalmente atacada. Não, aí não tem defesa da educação. Bom dia. Oi. Uma coisa que eu acho que é novidade nessa semana é a volta de parte da classe média para as ruas, né? que foi motivada por essa questão do bote de verba para a educação, que eu acho que realmente motivou bastante gente. Mas ainda não sinto primeiro nisso, sinceramente. Exceto naquele evento do Elinão, que eu acho que também tinha uma parte de classe média lá, eu acho assim, finalmente nós temos pessoas que um dia foram coxinhas e que parece que estão deixando de ser. De alguma maneira, isso tem que ser capitalizado. Você falou um monte de coisa aí, eu acho que as pessoas têm que refletir muito sobre isso para trazer essas pessoas para o lado bom. Mas nem se o Bolsonaro devolvesse o dinheiro. Isso seria uma derrota dele, né? Mas essas pessoas iriam voltar para as suas casas? Porque eu acho assim, é uma enormidade de coisas que ele está fazendo, de destruição do Estado, que eu não considero possível que as pessoas não estejam vendo isso. Mas, aparentemente, um monte de gente está vendo e continua achando que é melhor assim. Pelo menos entre as pessoas que eu conheço. Não sei se eu conheço um pessoal muito reacionário, gente. De repente é isso, né? Eu que conheço um pessoal muito reacionário. Porque, juro para vocês, eu não sinto filmeiro ainda. Sinto que uma parte da população realmente se revoltou. Quem viu os filminhos lá de Curitiba ontem são muito sérios, né? E foi falado fora Bolsonaro bem fortemente. E eram basicamente estudantes e professores, imagino eu. E a questão de colocar o Moura 1 no lugar do Bolsonaro. Porque, aparentemente, é isso que a direita vai querer fazer. E uma parte da esquerda também. E uma parte da esquerda. Nós realmente queremos isso. Eu acho, de alguma maneira, tem que começar a instituição por eleições diretas. Sei lá eu, um outro tipo de governo tampão, sei lá eu. Porque, jura que nós queremos? Quantos militares já estão ocupando postos-chave no governo? Gente, eu lembro que acho que foi em janeiro. Alguém fez um levantamento e já tinha mais de 100. Quanto será que tem hoje? Vocês lembram disso? Apareceu essa notícia. Aparentemente, o golpe foi dado para colocar um governo militar no Brasil. E o Bolsonaro como bobo para aprovar as piores resoluções. E, jura isso, a nossa direita quer ser substituída pela direita internacional. É isso mesmo que eles querem? Ó, queria fazer uma advertência aqui, para a gente não cair numa ilusão. O número de pessoas que apoiam o Bolsonaro, ele não foi nunca tão grande assim. A gente vê que o máximo que o Bolsonaro conseguiu foram esses 57 milhões de votos, que é um terço do eleitorado. Não é nem da população, do eleitorado. Se a gente considerar que na eleição vota muita gente na hora H no sufoco, pressionado, chantageado, coagido por uma série de coisas, então a gente vê que o apoio dele é pequeno, mesmo na eleição. Se a gente considerar que todos os partidos, com exceção do PT praticamente, empurraram o voto para o Bolsonaro, o apoio ao Bolsonaro cai mais ainda. Por exemplo, teve gente que estava lá, olhava o Bolsonaro com um certo horror, aí vinha um cara e falava assim, não, não podemos deixar o PT ganhar, porque o PT é a corrupção, e o trouxa votava com esse tipo de critério totalmente sem sentido. Isso aconteceu com uma boa parte desses 57 milhões de votos. Quer dizer, então se a gente for ver, bolsonarista mesmo, não só não é um terço da população, como deverá ser menos da metade disso daí. Quer dizer, coisa assim de 15%, que é o setor bolsonarista mesmo. É um apoio importante, 15% não é nada, mas também não é que é majoritário, que é 15%, 85%. Então, quer dizer, bem minoritário. Então, primeiro a gente não deve se deixar levar por esse tipo de coisa que pode ser constatado matematicamente. Se a gente fizer a análise matemática e tudo, levar em consideração todos os fatores, não chegar o Bolsonaro é minoritário. Segundo, uma coisa que acontece muito na política, que gera uma ilusão de ótica, é o seguinte. Os direitistas, principalmente quando a situação é favorável para eles, eles gritam, eles rosnam, eles latem o tempo todo. Então, você está num prédio, aí tem um cachorro louco bolsonarista lá. Esse cara grita no corredor, ofende as pessoas, chuta a porta, picha o prédio, sei lá o que ele faz. Está certo? Mas ele é uma pessoa, só que fica... O resto do pessoal fica todo parado, porque não quer se meter em confusão. A natureza do pessoal é essa daí. Até o pessoal ir para brigar, demora. Mas se você fizer lá uma pesquisa cuidadosa, você vai ver que ele é a minoria da minoria da minoria. Só que como ele se impõe, ele grita, parece que ele é a maioria. Ele faz muito barulho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, e não se deixar levar pela impressão. Nós precisamos ver coisas que sejam mais sólidas. Por exemplo, no carnaval. No carnaval, milhões de pessoas gritaram fora Bolsonaro. Não houve um único bloco de apoio ao Bolsonaro. Não é um dado objetivo? Por que os bolsonaristas não saíram na rua? Porque eles não sentiram nenhum clima favorável, e eles são poucos. Então, nós temos que ver isso daí. Eu acho que nessa mobilização da educação, que está começando agora, como na questão também da Previdência, que é universalmente rejeitada pela população, uma parte do pessoal pode ter votado no Bolsonaro. Uma parte até pode ser de direita. E, de repente, vê os seus interesses duramente afetados pelo Bolsonaro. Mas não vamos confundir o seguinte. Eles não são nem maioria e nem mesmo uma minoria muito expressiva. Eles têm um esquema que faz com que a opinião deles pareça ser muito maior do que aquilo que realmente é. É como eles fizeram na internet. Agora diminuiu, né? Mas tinha uma época assim que qualquer coisa aparecia lá cem pessoas xingando todo mundo e tal, para defender a direita. Isso daí não é real. Isso aí é um sistema, um sistema eletrônico que eles montam. Então, não confundir, porque isso daí desanima todo mundo. O pessoal olha e fala, nossa, quanta gente reacionária que tem no mundo, blá, 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 blá. Agora nós vamos ver, se as manifestações da educação forem tudo o que prometem ser, nós vamos ver que o Bolsonaro, na realidade, não só o Bolsonaro, como a direita em geral, porque a defesa da educação é contra toda a direita. Bolsonarista ou não. Eles são muito minoritários. É a lição contra o povo. Mais cedo ou mais tarde, o povo se mobiliza. O negócio do Mourão, aqui tem uma coisa que é curiosa, né? Uma parte da esquerda, a parte mais direitista da esquerda, inventou o negócio de que você não pode defender o fora Bolsonaro porque vai entrar o Mourão. E isso daí tem servido para frear a mobilização popular contra o Bolsonaro. E ao mesmo tempo, essa mesma parte que freou a mobilização com esse argumento, está se articulando para colocar o Mourão no governo. Então, quer dizer, não é que... As mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Os mesmos que falaram que não pode entrar o Mourão, estão articulando a entrada do Mourão aí, no Congresso Nacional. Porque, vamos falar a verdade, não faz sentido isso daí. A pessoa querer... O negócio fica desmascarado quando a gente olha determinados partidos. Porque tem um partido que é mais... disfarça bem tudo que fala. Mas tem um partido que não consegue disfarçar. Vamos pegar um caso. O PSTU. O PSTU, na época da derrubada da Dilma, eles tinham um monte de faixas, bandeiras que falavam assim, fora todos. Mas agora eles não levantam o fora Bolsonaro. Não é estranho? Porque se era fora todos, fora Bolsonaro, não é? Mas justamente segue essa mentalidade. Não querem uma mobilização popular que derrube a direita. O motivo pelo qual eles não querem é variado. Existe desde aquela pessoa que tem medo da mobilização popular e tem muitos acordos com setores da burguesia e tudo mais, até aquele cidadão que acha que as explicações são reais e tudo mais. Mas o fato é que todo mundo se alinhou numa política que é tirar o Bolsonaro na maciota, escondido, sem alarde, que é uma política de preservação do golpe. enquanto que quando você fala fora Bolsonaro o pessoal sai na rua é uma política que vai de encontro ao golpe, vai entre em conflito com o golpe. Isso é muito importante. Se o Bolsonaro for derrubado, como aconteceu com o Collor, por exemplo, na sequência de uma mobilização popular, mesmo que o sistema político todo procure suavizar essa crise, o governo seguinte é extremamente fraco e é uma derrota da direita muito grande. Muito grande. Não adianta pôr o Mourão no lugar que seria muito difícil recuperar o mínimo de solidez para o governo. Bom, eu queria antes aqui anunciar que o uma mensagem aqui do companheiro Rodrigo Pereira lá de Salvador, que também é membro do nosso canal, ele diz, ele pede para a gente anunciar que a partir das 15 horas vai ter uma plenária do PCO de Salvador hoje lá na sede estadual do PCO na rua Carlos Gomes 901 no centro de Salvador fica próximo ao posto BR e a pauta vai ser justamente a greve geral da educação e a greve geral dos trabalhadores. Uma pergunta aqui da Arte Violeta, ela pergunta se os bolsonauros e os militares essas trocas de farpas deles não seria teatro. não é teatro não, isso é uma luta intensa pelo controle do governo, muito intensa inclusive. Outra pergunta do William Santos Rezende, que é membro do nosso canal. Rui, eu sou petista, mas você dá ótimos conselhos que o PT deveria fazer. Eu queria saber se a Dilma ainda tem futuro para disputar a presidência se houver eleições. É possível, tudo depende da situação, mas por que pensar na Dilma se o centro da situação está em torno do Lula, né? Bom, agradecer a Deise Monteiro pelo superchat, salve PCO, ela diz, Terezinha Assunção, também pelo superchat, ela pergunta o seguinte, Rui, comente por favor a decisão da UNE publicada no JB de descartar a greve da educação, mas apoiar um mega protesto, sinalizar para o fato de que os professores não podem cair na farsa do Bozo de ter tirado da reforma. Como é que é? Não entendi essa última coisa. Essa final ficou um pouco confusa, mas ela fala, sinalizar para o fato de que os professores não podem cair na farsa do Bozo de ter tirado da reforma. Eu não sei se é... Essas direções aí, a direção da UNE, e tudo, isso aí é... Tradicionalmente, é freio de mão, você entendeu? Não é nem freio de... É freio de mão e freio de pé. Para eles darem um passo adiante aí, é muito complicado. Está natural que o pessoal fale que não vai ter greve de educação, há vários argumentos, etc. Mas o que está sendo necessário nesse momento é uma greve geral da educação, era parar tudo e encurralar o governo. Você imaginou a situação política no país com todas as escolas e universidades paradas? É isso. Apesar de que a greve da educação não afeta diretamente a economia, a pressão política seria gigantesca, seria uma pressão de milhões de pessoas contra o governo. já vi governo... No estado de São Paulo já vi governo cair por causa das greves da educação. Ela tem um sentido político muito forte, né? Agora, teria que ser, logicamente, eu já vi alguém argumentar o seguinte, que se você faz greve da educação, esvazia as universidades e escolas, o pessoal vai para casa e tudo mais. Só que teria que fazer, como já é uma experiência, por exemplo, da própria POSP, manter a greve, porque é uma greve eminentemente política, manter ela funcionando através de mobilizações diárias. O pessoal vai para casa, mas se reúne numa mobilização, faz uma grande passeata, faz assembleia todo dia e tal. Quer dizer, o que a gente poderia chamar de greve ativa, né? Em oposição a uma greve puramente passiva, que o pessoal fica lá sem fazer nada. eu queria agradecer também o superchat do Franklin Limeira, ele pergunta, você poderia comentar brevemente sobre o keynesianismo, se esse é mais um método de manter o capitalismo respirando, ou se seria, como alguns progressistas afirmam, a melhor política para a esquerda? Obrigado. Não, isso é absurdo, né? Quer dizer, a política, a teoria elaborada pelo Lord Keynes seria a melhor política para a esquerda? É estranho, né? O keynesianismo foi uma política de salvação do capitalismo na específica, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Uma política muito bem elaborada, né? Porque o Keynes era uma pessoa muito capaz, mas era uma política para salvar o capitalismo. Ele mesmo nunca deixou minimamente obscura a intenção dele de salvar o capitalismo. Deixa eu anunciar também aqui que o pessoal, os companheiros lá de Brasília estão na sede assistindo a análise política lá na sede do PCO no CONIC, no edifício Eldorado, entrada A, sala 118. e eles vão ter plenária aberta também para a chapa do Sindicato dos Professores do DF hoje às 15 horas na sede do partido, depois da análise. Bom, só mais, tem mais uma pergunta aqui do companheiro Guilherme Ferraz que contribuiu no Superchat. Ele diz, poderia fazer uma comparação entre as manifestações de 2013 com as primeiras manifestações estudantis que ocorrerão na próxima semana? Elas são parecidas. Elas são parecidas e eu acho que essas mobilizações são continuidade das outras. O que acontece com 2013 que confunde todo mundo é que as manifestações de 2013 foram sequestradas pela direita. a maioria das pessoas que analisam essas manifestações se recusam a ver isso daí até porque eles estão analisando uma coisa que eles não conhecem, não estiveram lá. Eles não viram, eles leram pelo jornal ou tiveram uma participação muito superficial. A manifestação começou como uma manifestação de esquerda, chocou, em São Paulo, chocou-se com a política, com a política perdão, com a polícia do Alckmin, teve uma repressão violentíssima, essa repressão fez com que as mobilizações crescessem exponencialmente e a direita vendo o perigo da manifestação explorou esses caras de abaixa a bandeira, sem partido, movimento horizontal, essas coisas totalmente sem sentido para dominar a manifestação e conseguiram, até porque a esquerda ficou assustada diante da ofensiva da direita e uma parte da esquerda inclusive achava que os direitistas que se infiltravam na manifestação eles eram manifestantes legítimos, quando todo mundo via que estava cheio de policiais se infiltrando e tudo. Bom, nessas manifestações agora precisa ter um critério claro, primeiro não tem que ser manifestação horizontal, eu espero que a CNTE e as outras organizações ponham carro de som e controlem a manifestação, porque senão a manifestação vai ser transformada e fica Bolsonaro, entendeu? E segundo, que todo mundo que vier com esse papo furado de nada de partido, abaixa a bandeira, eu até vi no chat aqui, alguém falou que eles estavam reclamando da bandeira Lula livre porque estaria entre aspas roubando o protagonismo. Meu, tem que falar digamos assim, sendo muito amigável, eu tenho que falar, bom, se você quer protagonismo, canta e dança, e você, né? Eliminar os concorrentes não é uma forma muito democrática de conseguir o protagonismo, mas eu não sou favorável a tratar com toda essa educação, não. Eu sou mais favorável a falar sai daqui que o negócio vai ferver para você, direitista. Protagonismo, nada. Lula está preso, nós estamos fazendo campanha pela liberdade dele. Você acha que alguém vai chegar lá e falar para a gente não fazer campanha? Primeiro, eu queria falar com a companheira lá, que o ele não também foi a mesma coisa, mas igual o Morão. pessoas que foram para a rua no primeiro turno gritar ele não e que apoiou ele não, mesmo indo para a rua igual a Anamélia, a velha do Helio e a Xerazeda lá, no segundo turno provavelmente votaram no Bolsonaro e eles disseram ele não. Com certeza votaram, não é? Entendeu? Rui, você disse que a gente precisa de gritar fora Bolsonaro e continuar nas ruas gritando fora Bolsonaro. Porém, o Temer, a gente gritava fora Temer e ele ficou aos dois anos, mesmo tendo menos base popular do que o Bolsonaro tem, o Bolsonaro tem. Será que o problema maior não foram as manifestações parciais como está acontecendo agora? Só sai pela Previdência, só saiu na época do Temer, primeiro pela lei trabalhista, primeiro foi a PEC, que eles falam a PEC da morte, que foi do congelamento por 20 anos da grana para a saúde, educação e programas sociais. Depois foi a do trabalho, depois foi a terceirização. Será que mesmo a gente gritando fora Bolsonaro, mas continuar nessa palhaçada de sair só parcialmente, lutando por pautas parciais como agora da Previdência e da retirada de verba das universidades, será que não vai dar na mesma o Bolsonaro dessa maneira continuará? Esse problema do fora Temer e do fora Bolsonaro, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que não é a mesma situação. Cada situação tem que ser analisada concretamente. Quando o pessoal começou a levantar o fora Temer, tanto o fora Temer quanto antes levantar o fora Cunha, isso daí era uma política também igual agora, só que eles colocavam publicamente, de reformular a situação por dentro. Então, temos que lembrar que uma parte da esquerda votou naquela época no Rodrigo Maia para presidente da Câmara. e muita gente achava que era melhor a candidatura do Rodrigo Maia do que do Temer. Hoje em dia não dá nem para saber por que alguém acharia uma coisa dessa. Naquele momento que estava colocado era a luta contra o impeachment da Dilma e a grande preocupação do pessoal era abandonar essa luta. daí levantaram fora Cunha, fora Temer, eleições diretas, um monte de coisa que não serviu para absolutamente nada, só serviu para levar o pessoal até a eleição do ano passado. Na eleição do ano passado que o pessoal mostrava como sendo a salvação da lavoura e que nós falamos essa eleição vai ganhar a direita, vão ganhar os golpistas de qualquer jeito, tiraram o Lula que a maioria nem defendeu e o Bolsonaro ganhou, tudo coisa que estava mais ou menos estava óbvio aí. Então agora nós temos uma nova situação e o fora Temer corresponde a uma nova situação. Nós já não temos mais o negócio de anular o impeachment da Dilma. Não porque o Bolsonaro foi eleito porque ele foi eleito fraudulentamente, mas porque a situação evoluiu. Está certo? Então o problema hoje é mobilizar a população contra o Bolsonaro. E ninguém quer levantar essa palavra de ordem de mobilizar a população contra o Bolsonaro. Quando o cara chega e fala assim vamos lutar contra a reforma da Previdência, vamos lutar contra isso, vamos lutar contra aquilo, vamos lutar contra aquele outro, é só pensar um pouquinho que a gente já vê qual é o conjunto da política. O conjunto da política é deixar a situação como está e fazer mudanças pontuais dentro tudo que o Bolsonaro fizer em excesso nós vamos combater, mas não tirar o Bolsonaro. Algumas pessoas inclusive declararam isso claramente. O Boulos falou que você propor o fora Bolsonaro é golpismo, é fazer a mesma coisa que o Aécio Neves fez com a Dilma. Isso é uma bobagem total, tem nada a ver. O que o Aécio Neves fez com a Dilma foi uma conspiração que envolvia o comando militar, o STF, uma maioria criada artificialmente pelos grandes capitalistas no Congresso Nacional sobre o controle do Cunha, a dominação de determinados setores do governo que o PT muito boca aberta nunca conseguiu controlar com a Polícia Federal. O Ministério Público com aquele como é o nome do cara lá que foi substituído pela DOJ? Rodrigo Janot. Tinha todo um esquema golpista, uma enorme conspiração. Agora você vai levantar o fora Bolsonaro e você está numa conspiração? Naquele momento o fora Temer ele só serviria para aplaudir a tentativa de alguns setores de tirarem o Temer e colocarem o Rodrigo Maia. Não abria nenhuma solução imediata. Os problemas que estavam colocados eram outros. E o fora Temer serviu também para esquecer a Dilma. Ou seja, como disse o senador do PT da Bahia virar a página do golpe? Pernambuco. Pernambuco? É. Pernambuco. Aí vira, eles fizeram isso para virar a página do golpe. Agora, em que que o fora Bolsonaro ajuda a virar a página do golpe? Nada. Inclusive, o fora Bolsonaro é uma coisa que está, digamos assim, tomou conta da população de uma maneira muito diferente do Temer. Existe uma tendência a ampla mobilização. O fora Bolsonaro está praticamente num pé com o que foi o fora Collor. Sendo que, naquela época, a burguesia fez muita campanha contra o Collor. E agora, eles não estão querendo tirar o Bolsonaro nem nada. não estão fazendo campanha para tirar ele. Nem tem uma pressão assim também tão grande. Então, cada situação ela tem que ser analisada concretamente. Uma hora você fala fora, esse fora aqui, ele serve. Outra hora você fala isso, não serve. Nós temos que analisar as coordenadas. Esse movimento que vai sair às ruas aí no dia 15, ele já vai para as ruas com a palavra de ordem fora Bolsonaro. Não é que não estamos inventando nada. O pessoal já é fora Bolsonaro. Todas as informações que a gente recebeu, de todas as manifestações que aconteceram, o fora Bolsonaro era unanimidade. Só uns dirigentes ali que acham que tem que, sempre tem que manobrar com o povo que não falam fora Bolsonaro. Bom, queria agradecer aqui os novos membros do canal e aproveitar e convidar você também a se tornar um membro. É muito fácil, só clicar aí no botãozinho que está debaixo do vídeo, seja membro, basta ter um cartão de crédito ou adquirir esses cartões pré-pagos aí nos supermercados, lojas de conveniência e você com apenas R$ 7,99 por mês se torna membro do canal, nos ajuda a fortalecer a causa operária TV, aumentar a nossa grade de programação, então seja membro do canal e contribua com a gente. Bom, o novo membro aqui é o Henri Porto, seja bem-vindo, novo membro do canal e agradecer também o superchat do Gilson Vasconcelos Dobim, muito obrigado, e ele pergunta o seguinte, há poucos anos os estudantes paulistas ocuparam as escolas públicas, mas não foram apoiados por outros movimentos sociais, como seria agora? Bom, acontece que esse movimento ele se deu também de forma muito isolada, né? Ele não buscou apoio. Uma coisa que acontece com esses movimentos é que eles são dirigidos por organizações, é o tal protagonismo, na verdade, o pessoal já faz o movimento pensando, não na vitória do movimento, mas pensando no resultado que ele vai ter do ponto de vista de uma operação de marketing, né? Então, eu acho que, logicamente, além desse problema, que o movimento se auto-isolou, tem o problema também de que ninguém mobiliza por nada. nós temos tentado mobilizar aí e os nossos esforços são, não são acompanhados por ninguém, não. Então, por que que apoiariam a luta dos estudantes? Mas agora não tem uma situação totalmente distinta, porque nós temos professores, nós temos, o movimento é muito mais amplo, não é um movimento auto-limitado como era o movimento dos estudantes, né? Bom, agradecer o superchat da Edna Castro, do Samuel Bertolini, que diz, tem que pendurar o vídeo de seu imposto de gasolina, agradecer também o superchat do Ernesto Abdalla Filho, da Nancy de Mello, Nancy de Mello, que diz, que pergunta, o que você achou da entrevista narrada pela BBC? Eu não vi essa entrevista. também agradecer o René da Silva, René da Silva Bastos, pelo superchat, ele diz, bora abrir um clube de tiro somente para camaradas antes que a burguesia destrua tudo com seus psicopatas. Agradecer o superchat da Kari, ou do Kari, do Severino Fernandes, da Ângela Silva e do José Benedito da Silva da Silva. que pergunta o seguinte, Rui, o que você acha da frase, um país não se constrói com armas, mas sim com livros, Lula livre, Lula livre, usar isto em todos os lugares, inclusive nos carros? Bom, essa não é a nossa filosofia, é a frase do Monteiro Lobato, né? Um país se constrói com homens e livros. Tudo bem, um país se constrói com homens e livros, mas se constrói com outras coisas. nunca vi nenhum país nascer a não ser pela força das armas, também tem esse pequeno detalhe. O Brasil é um país que nasceu numa guerra civil, muita gente não sabe disso, que foi a guerra da independência, que só não foi uma guerra muito grande porque os portugueses não tinham condições de sustentar uma guerra de grande intensidade, mas teve bastante guerra e bastante morte. nunca vi nenhum país nascer sem armas. Não acho, eu acho que essa filosofia da esquerda pacifista e tal, isso aí simplesmente coloca o pessoal à mercê da direita. A direita faz toda uma campanha pelo armamento e ela prepara os elementos direitistas para atacar o movimento operário e atacar a esquerda. e a esquerda prepara os seus militantes pela política de não reagir. Então vamos imaginar como será esse combate e quem vai sair vitorioso, porque eu, por exemplo, não consigo imaginar como é que a política do pacifismo vai garantir a vitória de ninguém. Para mim é simplesmente inimaginável, você não bate, você não reage. O outro está armado, dá tiro, está paulado e tal. Por que você ganharia? Eu não consigo entender isso aí. Alguém precisaria me explicar. Eu sei que tem umas histórias totalmente fajutas que falam que o pessoal saiu vitorioso com a paz, mas não é verdade. Eles citam principalmente o caso do Gandhi, que o Gandhi era a favor da resistência pacífica. O que o pessoal não entende é que enquanto o Gandhi falava em resistência pacífica, o povo da Índia queria beber o sangue dos ingleses. E os ingleses saíram por causa do povo que queria beber o sangue deles, não por causa do Gandhi. Porque por que que o cara vai... Por que que os ingleses... Para a reflexão, né? Porque a gente tem que ser normal na reflexão. Por que que um país que dominou mais de 200 anos, um outro país gigantesco, cheio de riquezas, que era o principal colônia da Inglaterra, saiu porque um cara de fralda ficava bebendo leite de cabra ali. 200 anos de dominação, daí vira aquele cara ali de fralda, sentado, fazendo greve de fome, tomando leite de cabra, tudo, e falou, não, agora a gente tem que ir embora. Não faz sentido isso. Lógico que não foi isso. Não dá pra acreditar nessas histórias. Já falaram isso até do Mandela, né? Mandela não é o Gandhi, que foi em 1948, né? É, em 1948, 48, por aí. O Mandela foi agora há pouco tempo. Na África do Sul, o pessoal estava matando os brancos na rua. Não é que eles iam matar. Eles já estavam matando. O negócio já estava à beira de se transformar numa verdadeira carnificina. Aí os brancos que não são trouxas foram lá tiraram o Mandela da cadeia. O Mandela falou, segura aí, vamos, né? Que nem fizeram no Brasil, né? Anistia para os militares, todos os torturadores, genocidas, assassinos da África do Sul saíram limpinhos. Lá pouquíssima gente foi condenada. Depois o pessoal quer condenar um cara porque o cara ejaculou no metrô. Faz favor. Se não condenaram aquele pessoal da África do Sul, não condenaram o brilhante Ustra e o Bolsonaro é presidente e vão colocar na cadeia um cara porque ejaculou no metrô, ou outro porque xingou alguém. Último é o caso dessa empregada doméstica que filmou o médico e atentou para a honra dos pobres médicos e tal. Inclusive, a gente deve dizer o seguinte, com essa farofada toda, chega uma hora que o povo não aguenta mais. muita gente na época da Revolução Francesa, o pessoal perguntava mas por que tanta violência? É que eles não viram os 500, mil anos de violência anteriores. Vou contar só uma historinha que é muito interessante. É conhecida também, não é nenhum segredo. Na época do terror na Revolução Francesa tinha um grupo de mulheres que toda vez que eles iam cortar a cabeça de alguém elas sentavam elas tinham umas cadeiras reservadas e elas sentavam na frente ali bem pertinho onde iam cortar a cabeça do pessoal e normalmente eles cortavam a cabeça de várias pessoas por dia então o pessoal ia assistir e essas mulheres sentavam ali na primeira cadeira e elas ficavam fazendo tricô e elas ficaram conhecidas como as tricotadeiras e toda vez que um aristocrata ela perdia a cabeça elas aplaudiam riam e tal agora detalhe quem eram essas mulheres porque que elas tinham tanta vontade de sangue as mulheres eram as seguintes elas tinham sido estupradas pela nobreza tinham tido parentes estuprados tinham tido parentes que tinham sido assassinados por motivos fúteis pela aristocracia quer dizer elas tinham um negócio elas concentravam o ódio do povo francês àqueles miseráveis que tratavam o povo que nem lixo aí muita gente fala nossa que brutalidade que violência mas a pessoa não viu a violência que veio antes é que nem na África do Sul o negro na África do Sul ele não podia morar na cidade ele tinha que morar numa periferia lá ele quase não era nem cidadão do mesmo país ele não podia fazer nada agora alguém vai quando tem uma manifestação estudantil na África do Sul ele a polícia tirou nos estudantes secundaristas você imagina você sendo o pai de um desses estudantes ah não tem que ser pacífico tem que perdoar o que é isso esse negócio do Witzel aí vou dizer muito claramente não vai acabar bem ele está todo feliz lá atirando na população de helicóptero ele mesmo vai no helicóptero para atirar não vai acabar bem na minha opinião não tem que acabar bem tem esse detalhe também por que que uma pessoa se dá o direito de fazer uma coisa dessa então eu acho assim livros ótimo sou um grande partidário dos livros inteligência sabedoria tudo mais sem dúvida nenhuma agora a história ela evolui na base da pancada são as revoluções que são o motor da história bom agradecer o novo membro do canal Marcos Travassos muito bem-vindo aí Marcos obrigado pela contribuição também obrigado pelo superchat o Levi S que pergunta o seguinte por que o PCO não se junta a partidos marxistas internacionais que a gente nunca conseguiu achar esses partidos marxistas internacionais senão a gente se juntaria a eles bom última pergunta aqui do Sebastião Pessoa deixa eu só encontrar aqui inclusive que ele é membro do nosso canal ele pergunta você não acha que a situação econômica está se deteriorando rápido demais e que isso pode jogar o país no caos bom saber o que que é o caos né isso aqui pode jogar o país numa revolução também com certeza se a situação continuar se deteriorando nesse ritmo a situação econômica nós vamos para uma situação explosiva um conflito de grande intensidade por isso também é preciso preparar o povo para esse conflito a ideia de que a gente tem que ir pelas instituições mesmo que as instituições estejam caindo aos pedaços e tal não prepara o povo para essa eventualidade não adianta a pessoa ter uma ideologia que seja contra a revolução se a revolução está aí batendo as portas entendeu se a situação se torna cada vez mais crítica a gente tem que fazer uma política que esteja adaptada à realidade né bom só mais uma perguntinha do superchat do Severino Fernandes muito obrigado ele diz queria agradecer também antes que essa assim a última pergunta agradecer o superchat do Fernandes ele fez uma pergunta que já foi feita aqui sobre a questão do Mourão então por isso que eu não fiz e o Severino Fernandes pergunta o seguinte você tem algum projeto para a próxima eleição na cidade de São Paulo eu tenho não o PCO vai participar das eleições se puder né se a gente conseguir agora eu pessoalmente não tenho nenhum plano para a eleição de São Paulo o partido terá momento adequado tem gente que já está preparando essa eleição é porque é craqueiro de eleição um cidadão perguntou o que é craqueiro de eleição ele é que nem o craqueiro normal só que o craque dele é eleição toda a eleição Bolsonaro decidiu exterminar metade da população do Brasil resolveremos isso na eleição mas não vai ter ninguém para votar mais não tem importância vamos para a eleição assim mesmo o craqueiro eleitoral uma forma mais pitoresca que a gente deu é a frase do Marx de cretinismo cretino eleitoral do cretinismo eleitoral e parlamentar eleitoral 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 Obrigado.